Vácarama, no vídeo de hoje a gente vai tá pegando o cavalão aqui, ó, Zeus e vamos tá levando lá pro centro de treinamento de Jonathan Ferreira porque esse final de semana vai tá tendo uma vaquejada e a gente vai tá pra tá filmando aí a gente vai tá levando lá pras baias lá de John lá porque esse final de semana vai ser muito, Vácarama a gente vai tá fazendo a transmissão e o julgamento do boi de TV John também vai tá indo, Vácarama, pra tá correndo mas ele vai sair daqui no sábado mesmo, pra tá correndo lá É, Vácarama, já tamo aqui agora na parte da tarde acabou nem dando pra tá filmando, levando o cavalo lá mas John veio pra tá buscando ele aí e a gente vai tá seguindo trecho É, Vácarama, acabamos de chegar aqui, ó já vai dar 11 horas, agora que nós conseguimos montar aqui os equipamentos você tá doido é bora, graças a Deus tudo funcionando aqui funcionando, aí amanhã tem que configurar certinho nós já jantou também, Vácarama só aí agora, amanhã nós voltamos tá moído, viu? show, e é só o primeiro dia é, Vácarama, ó o caminhãozinho de John já tá aqui, ó os cavalos já tá arriados e aí, véi vai botar pegado? ah, menino, nem você tá montado, né? ó os fenômenos aqui, Vácarama, ó Ian já tá aqui, ó Ian já arriou eles aí daqui a pouco vai começar a categoria profissional essa classificação tá profissional agora agora começou a categoria aberta embora John vai tá aí, tamo aqui fazendo a filmagem vai dar pra fazer a ceninha igual nós fez é... do retorno lá, sabe? esse daí é o rei da capa louca, Vácarama quem foi o primeiro a dar a capa louca foi ele aí, ó filmado aí, ó bora, negro guerra o homem é diferenciado aí corta os dois lados ó, cura esteira esse amigo que foi esteireiro aí e ele que vai ser o de John também vem junto no caminhão lá de Franvieira e esse filmado aqui tá diferenciado, ó a ceninha que ele faz aí, Vácarama, ó John já tá correndo aí, não deu pra nada filmando lá já tá correndo aí no cavalão de Franvieira olha, o Tini Spook show, já valeu, ó aí, Vácarama, o segundo boi de John não tá no Tini Spook o primeiro já fez valer a pistola tá escura, viu? vou passar o rádio todo aqui bora, John torou o protetor é, Vácarama de John, ele pediu o boi agora vai ter que ver aqui, ó se o protetor ó, bagaceiro escuta aí, Zane tá sem luz aqui na cabine, ó parou aqui tá sem câmera ó, vem agora, Vácarama, ó deu, deu deu um pico de energia aqui, ó só no ao vivo mesmo, ó bagaceiro é, Vácarama, voltou tudo aqui normal aqui o problema é a transmissão, moço não tem culpa nenhuma o problema é a transmissão mas tava lendo voltou e o boi de John é, torou o protetor dentro da faixa o juiz foi, a luva de John se passa show, Jonathan boiado do profissional tá cruel a grama de 50 que correu só 7 conseguiu é, fazer o geral vem, John bora, John show vai, Samir vai, Samir show é, Vácarama, agora John pra somar o geral bora, John vai fazer o geral aí agora carreirinha boa, viu show é, tem que filmar com o celular vai, caramba, melhor agora é John de novo agora ele vem com o Niyank show ela errar pra casa vem, John segundo boi com o Niyank vem, vai, cara vem, vai, cara vai 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 Foi difícil Deu ponto É menino, John tá dando trabalho Agora a gente vai conferir um boi aqui O juiz vai vir aqui pra tá conferindo Que a gente só mostra e não confere É, Vacarama, teve o julgamento do boi de John ali Não quis filmar, o juiz, né Que estranho, é complicado, né Mas graças a Deus, o boi passado, valeu É, vem John de novo, Vacarama Tô aqui pra julgar um boi Tá vindo lá, ó Bora John, Natan Bora John, Bora John, Bora John Vai, 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 vai Ah, o protetor Santo Ah, o homem de boi, boi A boiada tá dura, viu, Vacarama É, Vacarama, o John já É o segundo ele aqui, já torou um protetor E tá vindo agora, ó Agora faz valer, John Vai ele, vai, boy Já torou um protetor aqui, menino Que força Tá julgando um boi ali Você tá doido Só que o homem tá Torou um protetor de novo, né Você tá doido Ô, Jonathan Ah, você tá doido Você tá doido Cara, velho Moço, um boi difícil desse, menino É, Vacarama, já tamo aqui Em outro dia Hoje é dia de disputa Vamos ali no caminhão de John Nem deu tempo Hoje agora a equipe já tá completinha ali É, Vacarama, John não tá aí não Acho que ele tá dando banho no cavalo ali Ele tá sem tratador Ah, menino, esse aqui é de vaqueiro Tá doido Aí, ó, John tirou a função agora de vaqueiro Virou tratador E aí, torador de protetor Oh, menino Você deu prejuízo aqui com o homem, viu Tá doido Onde John torou uns oito protetores Ele parou lá, teve que correr a luva e tudo Mas tava tudo certinho, né, John? Tava tudo certinho A potência O dedinho depois cicatrizou, né? Tá choque demais ainda Alegria, né, John? Ah, equipe de curral, diferente Bora, bora Tá pegado Aí, vai, Caramba, tamo por cá Tamo aqui, ó Com o Chiquinho Chiquinho que é o diretor aqui do evento Um dos organizadores, né? Pra fazer acontecer Queria agradecer Chamar a gente, hein, pra tá fazendo a filmagem E ele também Essa equipe também é comandada por você, né? Seja bem-vindo aqui Contra a você que você é um grande profissional Merece sempre a oportunidade Leve essa equipe pro seu evento Que ela faz acontecer de verdade Chiquinho é diferenciado Ele toca o sino e reza a missa Aqui ele organiza a secretaria Ajuda no manejo e tudo Curral e tudo Você tá doido Aí sim, tome de verdade Bora Essa equipe de curral, Chiquinho Tá fazendo a diferença Já foi até Virou referência aqui na região nossa E já tá expandindo, né? Já foi pra Já, já foi pro Goiás, né? Já foi pro Goiás Fomos pro Bahia Cbça, menino Nós tamo indo aí, né? Esse ano, esse ano deu certo Quem faz um bom trabalho As portas se abrem A gente aos pouquinhos também Tá começando O pessoal tá gostando do serviço nosso E bora, né? Com certeza Fazendo tudo certinho Que faz dar certo Tamo aqui com os fenômenos aqui, ó Céu Adeus do som E relocutor E o Raquel Ó, quem tá aqui também, ó Filma que é o Nego Nogueira Ah, Nego Nogueira é diferente Esse daqui é relocutor Pô, de referenciado, menino Toca que nós tá aqui Bora, bora Semana que vem nós já tá juntos de novo Estamos lá no Bahia, pegada Bora, bora Bora Muidão de vaquejada Apenas Eu gosto Pré de Mercolê Ah, não, pode estressar ele não É, vai começar agora o Rápida Gata Rápida Gata é o vaqueiro que não correu No dia que ele fez a senha Aí agora ele diminui, né? Juntam todos esses vaqueiros E diminui a faixa Agora eu tenho que ir ali pra regular as câmeras Novamente, né? Que vai diminuir a faixa Um metro a menos Aí, ó Diminuiu a faixa Bora Agora vai É... Começar O Rápida Gata É, vai caramba Vamos filmar essa égua aqui, ó Essa égua tá bem tratada Do espetáculo, viu? Como é que o nome da bicha Você tá doido, menino Aí, vaqueirama Olha a estrutura da bicha, menino Olha o pescoço dela Menino Olha Olha o peitoral da bicha Você tá doido, menino Isso sim Top Ah, vaqueirama Agora já tá na quarta rodada do iniciante aí Depois vai começar o aspirante E depois Vai o 4,50 aqui, ó 4,50 4,50 Vou tá pegado, menino Você tá doido Sem o dedo, né? Sem o dedo Mas não é tivesse É, vaqueirama Vai começar aqui a quarta rodada da categoria iniciante O 11 Bora ver Se agora sai o campeão É, menino Já tá na última rodada Os troféuzinhos já tá aqui, ó